O plenarinho da Assembleia Legislativa foi o local de uma audiência pública para um debate sobre a tentativa do governo federal de privatizar o setor elétrico. Várias entidades ligadas ao setor participaram do evento. Queremos que toda a sociedade paranaense a partir daqui com a ajuda dos deputados, das câmaras de vereadores, dos vereadores, se posicionem no Paraná inteiro contra a privatização do setor energético. Porque não é só porque energia é soberania, não é só por patriotismo, não é só por motivos que não estão na mesa do trabalhador. É porque isso vai aumentar o custo de vida. A energia está em tudo e vai aumentar tudo. O pão, a farinha, as passagens de ônibus, tudo vai aumentar com a privatização do setor energético. A audiência foi convocada em conjunto por vários deputados que entendem que essa é uma discussão necessária para garantir o desenvolvimento do país. Nós somos a favor da iniciativa privada fazer presente em todos os setores da economia, na geração de energia inclusive, na construção de PCH, CGH, mas de novos empreendimentos. Eu acho que o que foi construído com o suor do povo brasileiro, que é o caso da Petrobras, da Eletrobras, da Copel, da Sanepar, o controle acionário tem que ficar na mão da população brasileira. Porque os governantes a cada quatro anos, se eles não estiverem trabalhando bem, a população vai lá na urna e manda para casa, substitui, dá conta para aquele cidadão. Agora, a partir do momento que você vender essas empresas estratégicas, elas vão estar na mão do capital estrangeiro, proprietários que estão lá, em outro país, visando lucro para levar esse lucro para os países deles de origem. E hoje, se você observar bem, nós temos muitos programas sociais que funcionam gerenciados pela Eletrobras. A população brasileira não está se atendo a isso. Por exemplo, a tarifa social para famílias de baixa renda é gerenciada pela Telebras, pela Eletrobras, aliás, pela Eletrobras. A luz no campo, a luz rural, que é mais barata, que é subsidiada, ela também é gerenciada pela Eletrobras. E tantos outros benefícios que nós temos no país, o Luz para Todos, que levou energia para 15 milhões de famílias mais distantes no país, é gerenciado pela Eletrobras. O recurso é do fundo, pago pelo consumidor e também pela União. Mas será que com a privatização dessas empresas, da Eletrobras e outras, será que esses programas vão continuar? Será que nós vamos ter os programas sociais? Essa audiência pública está sendo gravada na íntegra, você acompanha ao longo da programação da TV Assembleia e também no site da Assembleia, que é o alep.pr.gov.br.